Oi, pessoal! Olha, o nosso suflê ficou pronto, tá uma delícia, porque eu já experimentei. Hum, muito bom! Facinho de fazer, não tem muita necessidade de nada, que você tiver teu chuchu, tua mussarela. É isso aí, pessoal! A receita vai estar no canal, continue me prestigiando, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de se inscrever e de acionar o sininho. Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau!